Sim! Nossa, tá vendo? Foi querer um trabalho com metas impossíveis de querer ficar com a cara melhor, querida. Vai viver frustrada, desculpa. Prefiro viver frustrada do que sem salário. Tá bom, querida. Respeito, tá bom? Mas a hora que você for pedir pra voltar... Não, graça. Em que posso te ajudar? Não, de você eu não quero, não. Ô, pirainha, eu queria dessa menina aí, de cor de nome British Friam. Patroa, se a senhora me permitir, eu não quero atender essa senhora. Como é que é patroa? Sim. Você tá chamando outra mulher de patroa na minha frente? O British não provoca. Lembra? O cliente tem sempre razão. Então tá bom. Estou me demitindo, Katia, que eu não sou obrigada a ser humilhada. Tá bom. Não, British! Tá bom. British! Não, deixa ela. Não fazia. Deixa ela. Vamos ver até quando que vai durar esse orgulhozinho. Até quando que ela vai se arrastar pra pedir as coisinhas pra mim. Oi, eu não vou despedir nada, querida. Ok. Vai pra tua casa, vai? Eu vou, querida, pra minha casa, porque eu tenho casa. Eu também tenho, querida. Eu moro aqui, ó. É kitnet, amor. Querida, na minha casa tem cortina. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Credo! Caramba! Caramba! Gente, chega de ser agressivo! Chata, mãe! Pelo amor de Deus, agressividade não leva a lugar nenhum. É verdade. Eu sou bem. Tá? Você sabe que você não pode ficar nervosa, filha. Você normal é assustadora, nervosa. Parece que a gente tá maratonando filme do Exorcista. Vai arrumar o quarto pra ele. Vai lavar a louça pra ele, sim. Cardiquinha! Porque ele é uma celebridade e você é um ser comum. Quer dizer, comum tu não é até um ser. Eu não vou. Cardiquinha, você não tem poder pra mandar em mim. Como é que é? Mãe... Tu tá achando, tu tá falando com a paz amiguinha. Não, Cardiquinha, eu não tenho amiga véria. O quê? Olha aqui, tu não tá falando com a Keisiana Tadeira. Tu não tá falando com a Juliana Senta Fácil. Tu não tá falando não, hein? Que isso? Vai pegar meu chinelo. Não sou tua empregada. Vai pegar, cão? Pega! 21... 22... Ô, Pabro! Ô, Marraia! Vem comer, Sescão! Se vocês não virem agora, vocês vão começar a falar fofo, sem dente, igual a minha Chewbacca, hein? Ah, não, mãe. Batata? Eu cortei carboidrato, pô. Tava certinho na dieta aqui, pô. Dieta do quê? Dieta do sopão. É só pão mesmo, né? Porque tu come sopão com tudo, que é impressionante, que tá imenso. Se botar uma bola na boca, ela foca. Mas é que o menu daqui de casa também não ajuda. Tudo era mais farto lá na cadeia. E eu estou farta da reclamação de vocês, hein? Eu não sou procon não, hein? Falando até em procon mesmo, eu tenho que ir lá pra resolver o negócio dessa minha condicional aqui, tá? Eu era mais solto lá dentro da cadeia. Estás sediado? Então eu vou te arrumar o que tu fazia. Eu vou te arrumar um negocinho pra tu trabalhar. Tu vai a caçar de varrer teu quarto. Vai lá varrer teu quarto. Até iria agora, mas dê uma vertigem. Acho que é pressão. Pega um sal pra botar debaixo da minha língua, por favor. Não, eu vou pegar um sal, mas não vou botar debaixo da minha língua. Não, vai ser no mesmo lugar do expositório. Quer? Vai varrer teu quarto. Não, não, eu vou varrer, vou varrer. Eu vou varrer teu quarto. Então tu vai varrer teu quarto. E tu não faz perninha pra mim, não, hein? Ricardo, que não tá esse cara todo aqui. Minha temperatura tá normal. Não tem nada normal pra você. Da cara até o... Nada é normal. Nada é normal. Tá bom? Eu não tenho idade de ter menopausa. Ô, Brite, ela não tem idade mesmo de ter menopausa. Ai, tá vendo, Brite? Porque já passou da idade. É brincadeira. Me urinei de gargalhar. Não! Ah, palhaça. Ela não gosta de brincadeira. Olha aqui, eu estou com gravidez. É gravidez. Ô, mãe, seu útero, amor, já tá velho. Essa criança vai nascer debutando já. Se a criança vai nascer debutando, eu não sei, mas você vai se arrepender de ter nascido. Parai, mãe! É! Ahá! Aê, graça! Muito obrigado, você sempre me recebendo com muito carinho e amor, né? É, isso daqui não era pra você não, mas certo. Quero saber como é que essa pia aqui tá cheia de louça e as bonitas tão aí jogando joguinho no celular. Tá bem por fora, Coroa. Isso aqui não é joguinho de celular, não. É coisa séria. É aplicativo de pegação. Eu vou te fazer uma pegação da vassoura na tua mão. Tu vai ver só. Cadê a vassoura? Cadê a vassoura? Procura! Cadê a vassoura? Cadê a vassoura? Cadê a vassoura? Aqui, ó. Calhaça! Vai varrer essa casa. Cheio de puera. A Brite vai lavar essa louça. Eu sou lavando. Então continua. Ô, mãe, onde é que tu vai sem toda maquiada? Eu não tô maquiada. Não? Não tô. É valorizado. O patati também. Tu quer ver o patatá na tua cara? Tu quer ver o patatá na tua cara? Para! 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 Para de drama, palhaça. Vai ver. Olha... Você me deixa, hein? Que se eu quiser eu faço maquiagem na minha virilha, hein? Eu só não faço porque eu tenho alergia. O barulho é isso, hein? Só tem televisão ligada, né? Não quero ver essa televisão ligada, hein? Quero ficar um pouco, tô com dor de cabeça, hein? Quero fazer essa casa. Não tá boa não, hein, Marraia? Não tô boa mesmo! Tá bom? Que eu tô sem autostal. Aí minha carreira de corretagem ainda não descolou. Nem vai! Nem vai! Ô, mãe, tô pensando que eu não virar tu enganando a cliente, não? Cré, tá renegociando. E qual problema? Vocês me deixem, hein? Vocês me deixem pra que tu queira um pouco de paz, hein? Pelo amor de Deus! Tá? Tá me duvidando. De forma, porra! Então, porra, me dá um refrigerante. Refrigerante... Sou tu pregado. Brit, um! Brit, dois! Pode descontar. 2.75! Brit, tu tá de sono a véia! Por que que tu me chamou, Marraia? Falei nada, bro. Falei que eu vou no mercado comprar a véia! Olha, Marraia! Falhaçada! E tu vai pegar o refrigerante, cão! Oi! Não, a proposta é ótima, é. Não, tô muito cansada, trabalho muito, é. Não vai dar pra botar na agenda. Tô de folga. Tá, tchau. Como é que tô de folga? Tu tá maluca? Tá de folga? Eu tô aqui querendo trabalho, tu tá com um cliente, tu tá falando que tá de folga! Eu tô trabalhando muito, eu sinto muito calor, tá muito quente! Manda, tá com um carô? Aqui, giradinho pra tu. Esse refrigerante era pra mim, hein, Cristina? Como é que tu pagou? Foi tu que comprou? Calma, respira. Tu olha o seu tom comigo, hein, garota! Mãe! Vão pra dentro, todo mundo! Vão pra dentro, todo mundo! Eu vou mesmo! Quero que eu vou pegar o arfreixo! Tu vai pegar a freixa? Pra eu não frescar com a tua cara? A minha varícia tá igual pra aproveitar, hein? Ela tá gritando aqui. É o quê? É o quê? É o quê? Acabou realmente a minha varícia? Não acabou nada! Desculpa! Não acabou mesmo! Vocês dois vão catar um balde e vai lá embaixo pegar água! Ah, moleque! Brite um! Coitado desse povo! Sofrendo por falta d'água, hein? É, o povo passando necessidade sem água e tu não vê isso, né? Tô vendo, tô vendo sim! Porque o álcool me deixa tonto, não me deixa cego não, eu vi sim! E ainda grosso, né, Moacir? Eu tô te situando a tua realidade, tá bom? Olha aqui, Moacir! Tá todo mundo trabalhando e você não faz a tua parte, hein, Moacir! Olha, eu não faço a minha parte! Eu tô fazendo! Eu parei de beber água e só tô tomando cachaça! Brite, tu também tá mole, né, Brite? Posso esperar, né? Quero ver vim aqui carregar água! Eu não vou porque eu tô vendo... Tô cheio de problema! Eu tô passando com um negócio de varícia, tô com um... Chiris em Pela caída... Com... Gast... Oi? Eu vou arrumar também o milho em Pela caída pra não carregar mais água! Então vem aqui pra você ver se eu não quero... Eu não arrumo, faça cair aí em Pela! Só não faço por cima! Joga essa água em cima de tu! Joga! Joga! Quem vai ficar sem água é tu, sua burra! Ih, menina! Ih, menina! Ih, menina! Ô, Graça, minha filha! É assim que começa, hein! Filho fazendo malcriação, respondendo... Quando vê, minha filha, tá dando na nossa cara! É na tua, eu vou dar na cara agora! Peraí! 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 Você sabia que em cima da sua casa que não tem água, sabia? Não vi ninguém aqui na comunidade carregando água! Eu vou carregar minha mão pra tua cara! Peraí! Peraí! Graça, para de ser encrenqueira! E me deixa, Marti! Eu vou olhar pra dentro que eu já tô com a minha estomatite subindo já! Você tem estomatite? Não! É o que todo mundo fala agora! Minha pressão vai subir! Eu falei estomatite pra ser diferente daí! Marroia! Que que é, mãe? Vai me barreirar agora de pegar minha pipa? Olha aqui! Se você vai pegar tua pipa, tu pega! Mas cuidado com teu joelho, hein! Tu vive com o joelho ralado agora e pelo menos manter essa perna direita! Não vai me botar a perna cheia de tachinha de marca de ferida, que isso é coisa de pobre! Para com essa coisa de querer ser zagueiro! Para de ser zagueiro! Eu não tô te compreendendo, não! Você que sempre falou que debaixo do pescoço pra baixo é tudo canela, mete... Eu tô preocupada! Você é minha filha! Eu tô preocupada! Mãe, fica tranquila que eu já sei que tu vai fazer festa! Fazer o quê? Festa! Quem é que te falou que eu vou fazer festa? Ninguém me falou! Tu já se vendeu aí! Tu já se complicou todo aí! Te conheço, dona Graça! Eu vou fazer só uma... Opa, opa, opa! A graça dessa palhaçada de vocês aí armarem esse negócio de debutante aí, eu perdi minha pipa, entendeu? O que é? O que é? O que é que vocês estão com essa cara de tacho? É que meu olho machucou da córnea! O que é isso? Mímica agora, Brit? Cala tua boca, Brit! Cala tua boca, Brit! Não falei nada, não falei nada! Olha, só não vou desejar... Só não vou desejar uma dor de barriga pra você ficar o dia inteiro naquele banheiro, porque eu vou ter que gastar o dinheiro com soro pitialítico! O que é isso aqui? É uma bobagem que você vai usar no 15 anos, bobagem. Qual foi a parte que você entendeu que eu não queria usar vestido nenhum? Vai! Usar! Sim! Te pedi pra baixar cueca na moral, se não vai por bem, vai por mal! Se não vai por bem, vai por mal! O que é isso, Sara? O que você está inventando? É um funk novo que eu estou fazendo, tá bom? Vem aqui, já estou na posição, liga de novo. Vai! Se não vai ligar, hein? Não vai! Vou! Não vai! Não vai! Vai, não vai! Se você vier, faz carinho no papai! 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 Ô, mano, a carta que tu podia deixar, eu sento a dançarina! Não vai, não! Tu não tem atributo físico pra isso! Eu quero saber o que é que está os dois se engafiando aqui dentro! Física! Física por causa do dufa! Olha aqui, a Maico não quer deixar eu ensaiar! Me deixa quando tu gosta de ensaiar! Sempre gostou de fazer as coisas a veram, pra valer, pra valer! Calma, gente! Eu tô falando com esse negócio aí de fazer filme pra gente adulto, ó! Não é muita quantidade! Todo mundo fazendo agora não tá dando mais certo, não! Então agora eu sou cantora de funk! Ah, tu vai deixar de fazer filme de sacanagem pra cantar sacanagem! E eu, você, a dançarina dela! É bacana, eu acho, mãe! Só legal avisar a Sara que pra ser cantora tem que saber cantar, né? Eu canto muito, tá? Ah, tá! Fiz até uma nova versão, mãe! Tá! Eu só quero ser feliz! Pegar o avião eu vou me mandar pra Paris! E poder te esculachar! Tu comer o pão com ovo e o salmão e o caviar! Ai, graças a Deus, mas assim que tu chegou, que tu vai entrar de braço com a Sara no casamento! O quê? Tá maluca? Ô mãe, você tá maluca? Quem disse que eu queria entrar com o Moacir no meu casamento? Ih, qual é, Sara? Parece até que você tá me fazendo um favor! Ah, é! Normalmente eu faço caridade, né, Moacir? Ah, eu sei! Tu gosta de dar de graça! Eita! Qual o problema? Qual o problema de eu dar? O que eu tô dando não é meu? Então, pronto, você tem que se meter na vida da sua filha, tá? Na minha vida, não! Gente, o que que é isso? Pelo menos o nome desse cara, vocês já sabem o nome dele? Carlos Hernani! Ih, Carlos Hernani! Esse nome, eu me lembro, é do tempo que eu trabalhava como engenheiro! Ah, não mete essa não, Moacir! Sabe quando é que tu era engenheiro? Na época de Jesus lá e o pai dele que era carpinteiro! Fala sério! Gente! We have a problem! Nós temos um problema! Ó, confiscaram a salsicha! Tá? Tirou no mercado, tava sendo vendida com o prazo de validade vencido, então... Não, não tem problema! Volta lá e compra a mortadela! Mortadela! É, a mortadela! Mortadela! Compra isso! O que que a gente vai fazer com aquelas três doses de conhaque que a Brint comprou pra botar no estrogal nof? O que que a gente vai fazer? Tudo se aproveita, Moacir! Vai dar pro homem quando chegar, dar as três doses juntas, ele fica doidão, vai comer a mortadela e achar que é salmão defumado! Não, eu acho que isso não vai dar certo! Não vai dar certo! Alguém pediu? Porque eu não pedi outra opinião! Nem eu! Também pedi! Ai... Medicinho, ele! Gente! Gente, quanta gente! Olha que situação! Eu ajustei o vestido no meu corpo! Então, tira, pra não alargar! Alargar? Você tem muito mais quadril que eu, Sarazona! Ai, que bom, né, Maico? Inclusive, eu tava pensando em tirar uma costela, mamãe, sabe? Opa, 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 senhor! Trouxe bebida? Ei! Trouxe bebida? Não, 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 não... Bebida! Não, não trouxe! Então não vai poder! Hein? Não vai poder entrar na festa! Não! Dá licença! Dá licença! Parou! Que que é isso? Mamãe, que é isso? Meu noivo! Desculpa, eu não sabia que tava construindo um asilo! O quê? Ela tá falando! Seja bem-vindo! Como vai a senhora? Eu vou bem, você é objetivo, mas tu é rico! É o quê? Ela falou, vai ter figo! Ah, que ótimo! Eu adoro o fígado! Priti, agora que eu entendi quando ela disse que o marido dela não dava no couro... Conferência familiar. Vamos embora, chegou a hora? Vem cá! Peraí, amor! Já voltou! 170 anos! Qual o problema? Oh, Belonete! Você tá querendo ficar viúva, né, Sara Jane? Ô mãe, olha só! Eu tava pensando... Sabe, eu pensei bem, mas eu não resisti, mamãe! Não tem problema nenhum, filha! A mamãe sempre sonhou em fazer isso, só que não pôde por causa da falta de beleza! Eu também sonho com isso, cara, de que o meu sonho eu já consegui! Mas não vai poder, né, filha? Não vai mesmo! Aqui, ó! Pra tu, ó! Que isso, presente? Não, é espelho! Mãe, olha aqui, eu queria te agradecer, aproveitar esse momento, tá? Por toda força, amor e carinho, tá? A senhora tá sempre do meu lado! Ai, eu dou mesmo força pra tu, sabe, filha? Agora a gente só vai ter que arrumar, ao invés do pai de santo, um médico, né? Vocês estão loucas! Esse homem aí é dono de uma das maiores construtoras do Brasil! Meu Deus, então corre! Porque todas essas construtoras estão envolvidas em roubo! Eu já passei levando ele pra roubar, né? Vai, a gente quer até ele chegar no altar! Amor! Vem aqui, amor! Quero fazer um récord. Vai, vai lá pro casamento! Tá chegando a hora, hein! É só o ensaio! Tá chegando a hora! Consegue, mas não! Ô, Sara! Quer dizer que tu esqueceu do buquê, eu peguei um pra tua! Obrigada, irmã! Mas na hora de jogar, tu podia jogar um buquê pra mim? Eu jogo! Não, mas vocês não vão casar assim, correndinho, gente? Não! Mas os convidados não chegaram todos ainda! Eu nem sei ver minhas entradas! Minhas entres... Canapé! Né? Antepasti! É... Cala a boquinha! Tá caladinha! Olha aqui, não se preocupa com isso! A gente tem que ver, resolver as coisas, porque esse homem daqui um pouco ele tá morrendo! A gente tem que ser rápido, entendeu? Não dá pra ficar esperando pra servir nada, não! Mas vai fazer o quê com a comida toda? Ah, o que sobrar amanhã é fazer omelete! O Graça tá preocupada com sobra? Meu amor, você tem que cuidar bem é desse velho! Porque ele tem uma grana preta! Você vai viver só de caviar daqui da frente! Nossa! Chegou me dar uma coceira aqui no mamilo! Olha, eu não sei o que a gente faz! A gente tem que fazer! Serve o filé pra ele! Aquele filé minhão guardado serve! Mas só pra ele? Claro! Só pra ele, Graça! Vai querer alegrar os pobres pra quê? Que não tem que alegrar ele mesmo! Tá bom, tá bom! Amor? O que que foi? O que que foi, Moacir, que você tá falando? Tá pensando o quê? Tava falando o quê com o meu marido? Mamãe, fala com o Moacir, pelo amor de Deus! Você tá falando de gritar, meu amor! Parecendo o resto da sua família! A gente grita! Porque a gente quer gritar, tá bom? Mas na nossa família, pelo menos, a gente não fica falando pelas costas dos outros, tá bom? Se a filé não grita, pelo amor de Deus, seu homem já tá quase casando, se mais um grito desse, ele vai embora! Você me deixou nervoso! É, seu Carlos, me desculpe! Aqui tá então a sua sardinha... Camarão! Camarão! Tá delicioso! Sal! Um pouquinho de sal, a gente sempre põe sal! Eu tenho problema com salgado, porque eu tenho pressão alta! Ah! Você vai de Guanabara, um pouco de sal! Mais esgoto! Psss, psss! Gente, o Pai de Santos chegou! Posso mandar entrar? Faz, mano! Ai! Posso aqui! Oi! Olá! Tudo bom? O Lelê, o Lala, salve essa casa! Salve! Sal, Lelê, salalá! Salalá, se Lelê! Sal, mano! Muito bom! Tudo que Deus eu proteja essa linda casa! Tá! Obrigado, obrigado, obrigado! É, vamos lá! Chegou na hora do casamento! Vamos lá? Vamos fazer o casório! Vamos fazer o casório! Então, vamos! Tem que ser breve, moço! Vai! Esse Pai de Santos eu conheci num centro, né? Porque eu frequentei! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Então! No encontro do amor que se... Certificando nessa vida! Espero que seja uma história com muita paixão! Tem como ir um pouquinho mais rápido! Então, a senhora aceita! Aceito! Eu aceito! E o senhor... Aceita! Carlos... Aceita a Sara! Aceita! Aceita! Meu Deus, aceita! Ai, moço! Ai, moço! Ajuda aí! Eu sou médico espiritual! Eu sou médico espiritual! Abaixa a entidade! Ajuda ele a perguntar! Tem que ter um tempo! Afinal de contas, eu não recebo a entidade! Zap, zap! Então, eu vou pagar metade do teu cachorro! Não, eu vou pagar metade do teu cachorro! O velho vai morrer! O velho vai morrer! O velho vai morrer! Vai lá! Vai para 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 lá! O senhor, pelo amor de Deus, gente! A gente tá falando de saúde... A gente... Moço, falando de saúde! Samu... Gente, ele tá morrendo? Vai ter que ter respiração boca a boca! Não... Eu não... Nem tu, Sara! Mãe! Então vai morrer! Que eu também não vou fazer não! Epa! Vai pra Luanda! Quer ver novela? Quer novela? A gente não tem nem comer, tá querendo ver novela? Cês comem que nem as dragas. Ninguém de vocês tem uma profissão decente nessa casa. Oi, tá confirmada, tá? Confirmadíssima. Beijo. Olha, gente, vou te falar, hein? Esse ramo da corretagem tá difícil, tá uma dureza. Não, muito mais, é um cliente atrás do outro. É um cliente atrás de mim, outro cliente atrás de mim. Que bom, que bom, né, Sara? Tá te rendendo dinheiro. E que tantas compras é essa, hein? Que tantas compras. Compras. Ô, você acha que isso aqui é o quê? Almôndegas? Olha, Sara, eu tô tão comigo, hein? Ai, mas a senhora tá perguntando... Quanto que essa calça tá apertada com as tuas almôndegas tá aparecendo? Olha aqui, olha aqui, pode deixar, porque isso aqui, ó, vou comprar filé. Não é assim, é filé, tá bom? Vou comprar uma TV nova também, tá bom, irmã? Eu vou descansar um pouquinho, mãe. Agora eu vou tomar um banho de sais. Tô cansada. Tô cansada. Alguém me ajuda a tomar um... Eu? Bora lá. Eu, eu farei primeiro. Bora lá que eu te depilo. Eu faço o que tu quiser. Vai ser a quatro mãos. Você deixa ser interesseira. Eu acho que dá uma laçagem, assim. Vocês tá interesseira, hein? Claro que vocês vão sentar aqui na minha mão. Mas não era comer? Pedido. Isso não é mãe, não, tá? Isso não é mãe, não, tá? Tô... O que foi, mana? Tô chatiele? Tô chatiele. Não dá pra ficar em casa com a mamãe desse jeito. Ela tá maluquele. Ela tá maluquele mesmo? Tá maluquele. Ei, mas você é uma rainha, viu? Eu sei. Você é rainha, você é diva. Você é... Tá bombativa. Bombativa. Sabe, você é maior que tudo isso, querida. Eu sou muito maior do que ele. Você é maior que tudo isso, Sara. Você é maravilhosa. Eu sou maravilhosa. Olha, tô só mandando de assunto aqui, Sara. Você acredita que eu tô sem celular? É, aí eu precisava tanto de um dinheirinho, sabe, pra comprar um celular novo. Nossa, eu tô me sentindo assim, sem roupa. Ai, coitadinha, né, irmão? Vem cá, o seu dinheiro de trabalho aqui, não dá pra comprar, não? Menina, a canária não me paga nada. Eu só me pago em pirulito. Eu sabia, né? Tava bom demais pra ser verdade. Toma aqui, ó. Compre um celular, porque hoje eu tô muito boa. E sua irmã é muito... Fofa. Linda, maravilhosa. Esplendorante. Eita, que rapidez. Obrigado, irmã, eu te amo. Vai me amar pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Quem tá precisando de perfume? Eu! Ai, Sarinha, olha como a vida é engraçada, né? Eu acabei de fazer uma encomenda pra sua agora, senão eu compraria com você. Ah, é? Ô, mãe, você vai deixar essa gente aqui ficar sustentando aquela pistoleira da sua Ellen? Engraçado, sustentando uma pistoleira uma vida e não tô reclamando. Toma! Querida, essa gente tá saindo agora pra gastar muito dinheiro no shopping, tá? Vamos, amor? Vamos! Ai, vamos! Vamos! Então vamos! Vamos abrir! Ai, vamos! Ai, vamos! Ai, vamos! Vamos gastar! É, vamos! Olha aqui, mãe, não tá precisando de um perfuminho? Olha, sabe que eu até tô, sabia? Sara, que eu tô... Vou te mostrar. Eu tô com um rolo com um cara do... Não fala pra mocinha, hein? Mas eu tô me envolvendo com o empacotador do mercado, sabia? Não tira, calma, né? Ele tá querendo me empacotar. O quê? Então, olha, Sara, ele tem um fardo no meio das... Mentira! Meu Deus do céu, Sara! Cabeça balão? O quê? Eu não tô falando de sacanagem, tô falando da garrafa. Eu tô falando da tampa da garrafa. Ah, tá. Olha aqui, ó. Meu Deus, vocês são de perfume. É. Nossa, tá tudo na revistinha. Tudo, ó. Essa aqui você pode sentir. Ó, tá isso. Meu Deus, é só você... Faça, passa aqui, ó. Nos pontos certos. Meu Deus, que delícia. Eu sabia. Meu Deus, cara! Que delícia! Calma, muito obrigada. Eu tenho que sair. Pode falar do céu. Você vai comprar? Marraio! 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 Marraio, querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso, Sueli. Nossa, Sueli, não vai comprar, não. Porque ela vai comprar com a irmã dela, né, Marraio? Eu não vou comprar nada, porque esse negócio de vendedora atrás de mim não gosto disso, não, hein. Vendedora, pra mim, tem que estar na frente pra gente bater uma meta. Você acha engraçado que eu entro na loja e não tenho uma vendedora atrás de mim? Agora, de segurança, fica. Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Querida, olha só, Geraldo. Favorado. Oi, inferno. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. Alabássido. Aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó, ó. Ó, segura. Aqui, ó. Aqui, segura, ó. Aqui, ó. Olha só. É durinho, ó. Não precisa, não. Não quero mais, não. Não precisa, não. Oi, meninas. Oi, pinhadinho. Dentro, vem cá. Trouxe o soco, hein? O que foi? Vai aqui dentro, Júlio. Vem cá, parra comigo. Oi, meninas. Oi, meninas. O soco não é lá, né? O soco não é lá, né? Oi, meninas. Maravilhoso. Não pode me colocar pra fora. Nossa. De casa. Eu vou colocar. Vai embora, vai. E se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar a minha chubaca, pô. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? Não. Tu quer ver? É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Parabéns, amor. Que alegria. Obrigada, querida. Oi. Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta. Já chegou o teu prêmio, moda. Que você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Essa é a que emoção. Que emoção. Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Maicon. Presta atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história. Presta atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho? Olha, eu não tinha pensado. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Maicon, não liga pra que você é invejosa. Eu tô falando o homem. Você é invejosa? É invejosa. Rala, comandata. Tudo bem? Vocês já estão sabendo da novidade? Qual? Eu encontrei um marido. Vou me casar. E agora eu me visto do jeito que ele gosta. E quem é o Felizardo? Ô, gente, pela roupa, deve ser o Zezinho, o pastor da igreja ali de fora. Não debocha, não. Nada a ver, tá? Eu sou uma mulher muito discreta, né? Ah, é muito discreta. Passa ali no capim de futebol, os homens fazem a ola, ó. Tá parecendo uma foca. Olha aqui, eu tava saindo, passando perto da igreja. Aí ele achou que eu tava saindo da igreja, mãe. Aí agora eu preciso manter essa personagem. Até porque ele é rico. É rico? É rico? Ele é rico. Rico, gente. Mas dá pra ver que ele é rico. Você tá carregando um carro popular no pescoço. Amor, o carro popular está aqui no meu piercing, na minha genitália. Isso aqui, ó, é um carro importado. Cuida pra não inflamar. Isso aí se inflama. Não, tá passando álcool 70. Tá tudo tranquilo. Ah, álcool 70 que passa? Porque o meu piercing genital tá inflamado. Quê? Tia, ó. Você ainda achou? Tá inflamado, hein? Tu tem piercing, mano. Você achou o piercing ainda? Eu acho. Antes de ontem eu fui... Eu tinha esquecido do que eu tava. Gente, eu soube, não. Eu fui ver, eu tava fazendo depilação, tô aqui no espelho, né? Aí eu vi o piercing, eu falei, Ih, gente, parece um elefante, que na época... Eu era budista, então eu botava o elefante de costa pra sair. Aí eu fico... Não era. Porque tava escrito até nome Horinga Kyo. Aí foi... É, mas aí depois que eu vi que não era. Era um trevo de quatro folhas. Por Deus do céu. Meu Deus. Só que aí eu tive tanto filho, né? Perdeu as folhas todas, né? Ficou só o cabinho. Mas eu agora vou fazer a linha romântica. Eu vou ser muito romântica com o meu noivo. Ah, vou ser romântica? Vai ser romântica quando faz despacho com rosa, né? Nossa. Oi, amor. Sara Jane? Sara Jane? Que roupa é essa? Como, 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 como? Que roupa é essa? Não. Foi por isso que me apaixonei por ela. Maravilhosa. Sim. Eu encontrei ela num domingo de manhã, saindo da igreja. Ah, sim. Sem batom na boca. Sem maquiagem. Eu gosto. Com esse cabelo aí, todo bagunçado. Um espetáculo. Me apaixonei de cara. Eu imagino, Sara, depois de uma boa noite de trabalho, sai e não sobra nada. Ai, meu Deus. Cansa, né? Então, quer dizer que você estava lá em Copacabana a trabalho? É. É, na realidade, assim, eu faço um bico, sabe? Porque a gente precisa muito de dinheiro. Olha como é que está magrinha. Olha uma coisa aí. Que tipo de trabalho que faz na rua? É... Confleteira? Talento pra isso ela tem. Ah. Não, porque essa menina não dá. Distribui. Tô brincando. Ela é... Ai, desculpa, não pode tocar, né? Não, não, não. Não, não, tá bom. Ela é corretora de imóveis. É, corretora. Ela mostra tudo. É da entrada da frente à porta dos fundos. Olha aqui, olha. Ai, quieto. Mulher minha não vai trabalhar na rua. Lugar de mulher é dentro de casa. Olha, mas eu concordo, eu concordo. Eu fico tão em casa que eu já tô quase dando raiz aqui. Eu sou quase um vaso de plantinha. Quer dizer, de uma florzinha. Uma florzinha trepadeirinha. Tu, meu... Essa daí é minha irmã, a Sapatão. Que não gosta de homem, a Fancha. Ah, mas isso dá pra ver de longe. Aliás, você tava sentindo um cheiro de couro. Eu também. Nossa. Escuta aqui, garoto, você sabe pra onde que vão as lésbicas? Pra minha cama. E os bicheiros, vamos pra onde? Pro inferno. Gente, peço calma. Calma. Deixa. Deixa eu. Sara, faz o seguinte. Vai lá pra cozinha que eu quero conversar com os homens. Nossa, ele quer falar com a gente, os meninos ali. Vamos, vamos. Vamos lá. Meninas não. Sai. Gente, que babaca mesmo. Nossa. O negócio é o seguinte. Mulher, pra mim, tem que ser invisível, entendeu? Invisível é o chifre que tu vai colocar na cabeça dele. Vai dar meu papo de menina aqui, tá? Lindas flores, amor. Sara, tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sara? Claro que é, amor. É minha roupa, assim. É porque a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. Roupa que troca de gente aqui. Gente, basta, chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Amor, tá? Vem cá, Brite, querido, cozinha. Cozinha, ó, cozinha. O puxadinho pode deixar que eu mostre. Não, 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 não. Ô, Graça. Sim? Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo pra passar a morar aqui, passando necessidade num barraco barato? Barraco? É isso, pô! O que é que tá sendo estafada? O que é isso, ridículo? A gente tem uma TV de prática, não. Não é barato morar aqui, não, meu querido. Porque o IPTU que se paga tá cara pra porra. E eu não pago um só, não. Eu pago dois, porque a Brite tem IPTU, porque a larga paga cacete. É, o que é? É, o que é? Ando espaço. Ô, Sarah, arruma alguma coisa aí pra gente comer? Amado, a gente não teve tempo de cozinhar, você viu, viu, um vucu-vucu aqui. Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó, é o que tem. Então, não. Olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né, de família pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja. Vamos ter aqui na geladeira, que é a única parte nova que tem. Barraco? O que é isso? O que é isso? O que é? Cadê a câmera? Não, 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 nada disso. Vem cá, vem cá, vem cá. O que é isso? Não, não, olha aqui, ó. Mulher minha não tem nada desse negócio de rede social, não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrado, então, porque ela é a própria rede social aqui da comunidade. É mesmo, porque esse daí, ó, já toma cutucada, comenta e compartilha. Então, tá proibida de ter celular. O que é isso? Ah, que saco isso. O que é? Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô sim. Tô feliz até porque, assim, solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. É, mãe. Ô, Sarah, vem ver alguma coisa pra beber, por favor. Pra beber? É noiva ou empregada? Eu tô entendendo. Rápido que eu tô com sede, tá? Sim. O dom que ele utiliza é que não é adequado. Sim, senhor. Eu vou dar um veneno. Eu vou dar uma porrada nele, irmão. Eu vou dar uma porrada nele, irmão. Não sabe. O que é isso? Você ficou maluca? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma porrada nele, irmão. É uma porrada nele. É uma porrada nele. É uma porrada nele. Olha aqui, ó. Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre. Sempre. Vocês todos. Vai! Vai! Respeita! Respeita! Meu Deus! Calma, filha! Calma. Ai, eu tô muito nervosa! Não é não! Dá um negócio aí pra mulher aí? Meu Deus, tô muito nervoso! Calma, calma! Tu só fala calma até amanhã e me da casa não faz porra nenhuma! Fechei a porta, fechei a porta! Ah, que velho bobo! Eu falei não, eu falei não! Morte de Deus! É por essas e por outras que eu não arrumo ninguém num caso! Não é por essas e por outras, meu irmão! É por falta de opção mesmo! Não, gente, mas calma aí! Vamos pensar, um babaca desse, machista, aqui em casa, machistas não passarão! Não passarão! Por causa disso, por causa disso que antes de ótimo eu comprei soro! Sororidade! Nossa senhora! Mas a Sarah Jane mostrou que tem valor! Eu disse não! Não, não! Olha aqui! Por isso também vamos fazer um brinde à volta da Sarah Jane pra cá! Ah, vamos fazer um brinde! Chega! Vamos fazer um brinde! Por mil eu já teria ido embora desse lugar, tá? Inclusive a Kelsey, que é minha amiga corretora, ela meteu o pé pra Portugal, amor, e tá se dando super bem! Claro! Você e suas amigas sempre em qualquer lugar estão dando bem! Portugal já deve estar com a lotação esgotada, né? Jura! Não, 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 não! Está uma bicha muito equivocada! Porque Portugal ainda tem lugar pra receber muita gente! Vem, querida! Ai, não conta que é dia que ele vai jogar areia no meu plano! Eu vou contar! A sorte veio até a Brite, veio ressabiada! Mas acabou sorrindo pra ela! Sorrindo pra ela ou rindo dela? Acho de uma graça, Sarah! Olha aqui, minha querida, pro teu governo, eu fui convidada pra trabalhar com uma família lá em Portugal! Eu acho que assim, você não consegue nem chegar na Europa, sabe por quê? Vai ficar travada! Aonde, Michael? Do Raio 6! Do Raio 6! Vai mesmo, vai achar que tua mulher é bomba! Olha aqui, gente! Eu vou falar uma coisa pra vocês! Morar em outro país vai me fazer bem, querida! Eu vou ficar até mais bonita! É o Brasil que me faz mal! Querida, olha aqui, ó! Feiura pra você é igual sombra! Onde for, tu vai e ela vai te acompanhar! Quando que vai ser essa viagem? Não te interessa! Mas como eu estou generosa, eu vou te contar! Ah, por favor! Na verdade, eu ainda não sei o que a minha futura patroa ainda vai ligar nos detalhes da viagem! É isso mesmo! Mas não tem problema não! Porque mesmo que ela não te liga, filha, tu já tem motivo suficiente pra cagar na cabeça de todo esse povinho aqui de merda! Para de falar alto que o Pabllo tá dormindo! Nossa! Eu não gosto de acordar meu filho quando ele tá dudu! Garoto mimado! Só eu sei acordar ele! Cadê? Cadê? Cadê o Bob Esponja da mãe? Estão prontos com o peito! Olha pra mim! Eita porra! Vou trabalhar em Portugal! O Brasil não suportou não, é? Não, ela vai! Ela vai pra Portugal! Arranjou um emprego! Não é um milagre? Não, não! Milagre é que você arrumasse o marido! Mãe, é! Eu li na internet que feiura agora na Europa tá dando ordem de prisão! E vou te mandar de volta, presa! Mas a Brick já tá acostumada com grade! Você também, né, mana? Pra grelhar a galinha precisa da grade! Cadê a grade? Para aí! 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 Parou! Eu e quem não queria ir pra Portugal? Eu não queria! Eu não gosto de viajar de avião! Ai, querida! Mas então aprende a nadar! Porque uma galinha que se preza Aprende a nadar pra dar pros patos! Ai! 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 Caralho! 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 Ele é sensível, Sarajani! Caralho! Caralho! Ai, me deu coceira na onde? Meu amor de Deus! Meu telefone está tocando! Não sei quem é, mas eu tenho quase certeza Que é a minha patroana de Portugal! Gente, por favor, faça o barraco! Tá, tá, tá! Vou fazer um morso sem gritaria! Oi! Não, não, não! Sim, sim! Não! Eu aceitei todas as crausulas do contrato! Eu vou trabalhar pra senhora! Já topei, já tá! Tudo certo! Mas só pra poder fazer o depósito do meu dinheiro Mas só deposita na conta da minha mãe Que acho que eu ainda não tenho conta! Ela vai te dar os dados aqui! Para os dados! Qual é o nome dela? Cícera? Cícera! Oi, dona Cícera! Tudo bom, filha? Meu CNPF é... Jota! Cícera! Cícera! É 087... 714... 14 de toalha... 70! Mãe, agência! Da agência! Conta... Agência 0777... E a conta? A conta 0777... E a conta? A conta 0777... Tá tranquilo! Agora... Fechou, então! Fechou! Tô contratada! Tô contratada! Ai, graças a Deus! Chupa que é de cacetinho! Que que é isso? Cacetinho é paura em Portugal! Ah! Nossa, que eu já levei de cacetinho na vida! Olha aí! Ai, meu Deus do céu! Sai que se fosse um golfinho! Oh, meu Deus! Ela fica emocionada! É isso! Não, mamãe! Não, não! Mamãe, não! Olha pra mim! Esse emprego caiu do céu, sabe? Oh, meu Deus! A gente mora! Não, mamãe! Oi, fala, fala! Não fica assim! Nas férias de Brit, ela vem aqui e visita a gente! Não, 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 não! Não, tô triste, na verdade, porque nas minhas férias, eu vou ter que estar aqui! Ai, meu Deus! Eu uso ceramida! Se bem que na falta, a vaselina vai, certo? É, pra mim, vaselina é pra outra coisa, né? Pra mim também, mulher! Eu vou te falar, a vaselina pra mim é como jeans! Aham! Dá pra tudo! Eu vou começar a te chamar de jeans! Por quê? Porque dá pra tudo! Hein, deixa eu te fazer informante! Vai, Glória Maria! Boa noite! No Globo Repórter de... Não, eu não sustento a Glória! Você ficou sabendo, Brit tá rica! E tu acha que eu não via? Que ela tava lá no sinal? A menina tava de motorista? Não! Agora eu só não sei como vivem, como comem, como se reproduzem! A Brit não reproduz, mãe! Tem razão! Temos que aceitar! Eu acho que a Brit vai ser a última pessoa da espécie! E eu sou muito triste! Uhul! Tá certo? Vai cá! Uhul! Não tô pra conversa hoje! Então quer abrir a boca? Pra que que vai abrir a boca pra falar que não tá conversa? Não tá conversa? Calada! Minha garupa tá bichada! É mesmo? Que que é óbvio! Meu Deus do céu! É que se for a Herpes vai pra lá, porque eu não quero pegar! Não tem nada a ver com isso, brother! São meus pneus, entendeu? Ah! Tô igual os xeriletes que eu pego! Tudo carequinha! Já, mas... Dá licença! Não sabe! Você sabe que é melhor que seja careca mesmo, sabe? Porque o pelo, ele agarra muito fungo lá, que tô basilo vivos! Mas não pneu, né, brother! Tô colocando meu corpo em risco ali! O que te coloca em risco é a quantidade de moleque que tu pega nas costas da sua naira! Que é isso que tu coloca teu corpo em risco! Porra! Olha só, o Marraia tem que chorar que ela tem razão! O cara diz que hoje em dia com os meus parceiros eu uso camisinha! Tô parando sério! E hoje eu estou no tipo assim, estacionamento rotativo! Entra um, sai outro, entra um, sai outro! Olha aqui, quem é que está aqui ensinando essa porra pra viva porcina? Como é que eu vou saber? Porque você é o estacionamento mais visitado da comunidade, né? Só tava querendo preencher meu vazio! Mas vai explodir! Mãe! Olha aqui, Brit! Eu quero saber tudo que aconteceu! Mas não me fala aqui, porque aqui os vizinhos têm ouvido! Todo mundo tem ouvido! Mas se uma pessoa te vê assurda! Caraca, meu Deus! Meu Deus! O que é que foi? Tiro! Que tiro? Isso é foco! Chegou substância nova! Mentira, é festa junina! Maico, olha a cobra! Cadê? Cadê? Mentira! Palhaço! Vem pra cá! Passa pra cá! Vai aqui, ó Rock Santeiro! Vai pra lá! Vai pra cá! Que roupas são essas, hein? Comprei, querida! Você tá roubando? Tudo de marca, querida! Dut, cabana, cut, praga! Tudo de marca! Praga é tu! Eu quero saber! Tu tá roubando? Me fala! Claro que não, né? Mãe, tá maruca! Dorme livre! Olha aqui, Brit! Pelo amor de Deus! Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus! Pará! Tá com carteira assinada? Ainda não! Quer dizer que estou em período de experiência! Ô, Brit! Como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Arrumei como uma pessoa normal! Arruma! Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho! Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça! Eu escutei ele! Tu tava falando que tá com problema no pneu careco? Tô com problema no pneu careca! É? Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo! Tô precisando de uma mulher nua, na realidade! Mas eu tenho que pagar o pneu! Tô aqui, ó! Compre os pneus novos! Tá precisando de pneu novo! Compre os pneus novos! Tô precisando de pneu novo! Caraca, meu irmão! Isso aqui dá pra pneu novo! Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo! E dá pra pagar o motel! É isso! Aproveita e abastece! Vou abastecer a martinária! Aqui! Tu coloca também nome próprio na tua chubaca? Eu coloco nome de cantor MPB! É mesmo? É! Sabe o que eu gosto? Qual? Eu gosto de colocar o nome Prantas Brasileira na minha chubaca! Uma ocasião eu usava muito Chorona, né? Aí depois eu comecei a usar Comigo Ninguém Pode! E hoje em dia eu atualizei! Tô usando copo de leite! Ô, mãe! Com licença que eu vou colocar a martinária pra cantar! Tá, vai lá! Vai lá! Agora eu fiquei interessado! Tu tá rufarando desse negócio das plantas! Aham! Se eu fosse uma planta, qual planta tu acha que eu seria? Espada de São Jorge! Cardarança? O cadragão! Que boba! Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! Oi, papito! Oi! Que bom! Olha o milagre, Moá! Olha o milagre! Eu falo, gente! Deus é muito justo! Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento Ele te compensa! Porque se no caminho da manjedoura não berrou o bisbode, então o bigode não tem bode! Mateus, versículo 7! Ai, meu Deus! Mas uma hora a gente sobe na vida, né, graça? No caso dos pobres é quando explode pro jogo de gás! Não, não tem sinal! Tá bom, mãe! Eu também não sei se eu tô preparada, sabe, pro assédio assim do público! Não, nem o público tá preparado pra ter assédio! Tá preparado? Mas eu vou te arrumar uma segurança, filha! Calma, não fica triste não! Segurança! Como é que é? Segurança pra Brit? Qual pobre é? Segurança pra Brit porque ela não é rica, não é famosa! Mas vai ficar, querida, aí ela vai esfregar toda a fama na tua cara, tá bom? Ela vai ser a próxima Juliette! Sim, senhor! Inclusive vamos fazer uma live com ela e eu já quero que chame lá o Gilberto! Gil? Não, Gilberto Gil, sou açougueiro! Ah, tá! Eu vi ele cantando no chuveiro, Britney! Como é que chama esse homem no banheiro? Não, porque tava muito embaçado, eu só vi a capa da picanha! Bem! Ai, para o amor de Deus! Ai, que picanhão! Vamos lá! Vamos dar um tapa na Pantera, então? Vamos lá! Olha! Olha o Mike querendo me agredir! O que é isso? O que é isso? Não! Ele tá agredindo a Pantera, desculpa! Exatamente! Mãe, olha o sério aqui! Cala, filha! Ai, eu queria dizer que o teu respondesse do fundo do teu coração com toda sinceridade! Quem é mais bonita? Eu ou a Juliette? Assim, você obriga a mamãe a ser cruel? Cala a boca, basculho! Ai, que basculho! Eu vou chorar! Ei, você não vai ficar falando mal da minha filha, não! Espera aqui, eu vou falar um negócio de levar a vida de vocês! Gente feia é igual gente bonita! Só que feia! Tá, tá! Mãe, tá! Ô, Maico, deixa eu te falar um negócio! Tu não merece! Tá? Mas se tu quisesse, eu posso fazer um post com a minha foto pra divulgar o teu sarão, tô com a fé! Querida, obrigada! Não precisa gastar a sua imagem, viu? Senão é o meu salão que sai no prejuízo, meu Deus! Ai, deixa eu trabalhar que eu não tô com o dia ganho não, viu? Vai mesmo! Com licença, meninas! Vai com Deus! Isso, ele corta o grego! Vicha de Deus! Uma assombração! Que susto! Tá boa, sogrinha? Ah, porra! Que susto, cacete! Ih, meu amor! Quem que é o... Ih, quem que é o... Ih, quem que é o... Para! Que cara é essa, bebêzão? Uê, tô de emprego novo! Mentira! É! Por quê? Agora eu sou mídia social e eu também trabalho com criação de conteúdo! Ô, Nerso, cria pra ela um conteúdo também! Eu vou criar! A Brite, ela vai fazer um negócio de campanha motivacional! Eu vou motivar as pessoas aqui, mãe! Ah, você é diferente de tu! Ah, sogrinha! Vem com a Brite, vamos sentar aqui! Agora que eu sou seu empresário, o negócio é o seguinte... Você vai começar com o perfil fechado! Fechado! Não, tem esse negócio de perfil fechado! O que que parece ser fechado? Hoje em dia não tem mais nada fechado, tá? Nem casamento, nem minha chubaca, nada! Nada fechado! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Ô, sogrinha! Eu não posso deixar ela com o perfil aberto, não, entendeu? Você sabe! Ser casado com uma mulher bonita, gata, gostosa desse jeito! Entendeu? Vocês acham que é fácil pra mim? Saber que os homens tá tudo com o olho em cima de Brite? Não, não é fácil pros homens, né? Acorda, viu? Para, mozão! Para! Ninguém vai ficar de olho em mim, ninguém vai mexer em mim! Confia! Então, vamos lá! O negócio é o seguinte, eu vou fazer um perfil pra você, mas nós não vamos aceitar parceria de qualquer bostinha, não, entendeu? Nós vamos fazer parceria com quem tem, ó, bala na agulha! Eu vou lá fora, então, né? Vou lá falar com a família. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Tá bom! Tchau! Não é uma casela, não! Porque se vê, é filho! A gente usa um preservativo! Tá bom! Vou aí! Vou aí, agora falando sério! Essas sacolas aí! Recebidas, querida! Amigo? Isso tudo? As sacolas, sim! O que tá dentro, que eu vou tirar pra mim! É... O quê? Não lhe serviu! Caraca, de que aquilo não me serviu? Por que não lhe serviu? Senta aí que eu vou falar um negocinho pra você! Senta vocês dois! Não, ela vem discurso! Não vai ficar... Se não lhe serviu, não lhe servido está! Mateus, versículo 7! Gostou mais tempo sentando que era farando! Ah, mãe, me poupe! Vamos lá! Vamos lá fazer nossas coisas! Não me responde não, hein! Eu estou com meu marido! E eu tô cagando pra tu e pro teu marido, porra! Já entra no clima que a gente vai fazer um ensaio! Que já tô! Ensaio fotográfico! Isso! Eu fiz o curso... Pera aí! Onde é que liga? Pera aí que eu sei! É aqui! Isso! Vamos lá! Eu tô com cagando! Isso! Nossa Senhora! Olha! Nossa! Tem que até trocar aqui o cartão que é uma foto pra cada cartão! Bom, essa pose tá bonita demais! Que isso! Olha a cara! Ô, bicho! Tava reparando aqui! Você tá igualzinha àquela atriz Ellen Roche! Ela também já fez um ensaio no lixão, sabia? É mesmo! Ô, garoto! Mas tu sabia que todo mundo fala que eu sou a cara dessa Ellen Roche? Eu também acho, amor! Tu acha? Eu acho! Ai, amor, mas olha só! Tu acha uma boa ideia mesmo a gente fazer esse ensaio fotográfico aqui no lixão? Mas é claro, meu amor! É claro! Eu não sei! Sustentabilidade gera engajamento! Engajamento gera sustentabilidade! Vão passar pra privada? Vamos! Mas esse negócio que tu varou aí, cardique que gera sustentabilidade? Cardique, meu amor! Agora a gente vai focar no seu talento, entendeu? Pra sustentar nós dois! Entendeu? Faz aquilo aí a 43! Isso! Deu certo! Eu encontrei a minha rainha de bateria! Sou eu! Que vai ser, pelo amor de Deus! Com esse tamanho, tô fazendo a rainha de bateria, tu é carro alegórico! Mãe! Chega de confusão! É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de um passista, né? Amiga! Chega de briga! Chega de briga! Senhores, chegou a hora que rufem os tambores! Ela! A bela! Mesopotâmica! Cleópatra! O que que é? Ai! O que tá acontecendo? Tô falando aqui, sabe, Kraut? Então assim, lá em casa, a gente pode fazer tudo lá porque assim é super aconchegante, a gente pode colocar uma luz toda colorida, música... Que louco, né, que tu não tem marido não? Cadê Canário? Saiu! Ah, saiu? Tudo bem, graça? Oi, Krautinho! Gente, que grossa! Tudo bom, Krautinho? Tudo bom, Krautinho? Ai, tanto medo de te perder, Krautinho! Ai, me olha forte, me toca maduro! Que palhaçalha essa de quarto, de luz, não sei o que! É o Canário, né, que ele adora uma visita! Quanto mais gente lá em casa, melhor pra ele! Eu não sabia que ele era de suruba, não! Bom, na verdade, a gente tá aqui por causa do bota-fora do Krautinho, é! Ah, tu vai botar pra fora? Vai, coloca! Ô, Graça, o negócio é o seguinte, eu tô precisando voltar pra casa da minha mãe, da minha família toda, porque o pessoal lá tá sem dinheiro e o pouco que eu ganho aqui não tá dando pra mandar nada pra lá! Ai, tadinho, sabe? A gente vai sentir tanto a sua falta, Krautinho! Pai, o que que tá sensualizando pra falar? Ah, gente! Eu, hein, Krautinho, por que que você não vai pedir comigo, Krautinho? Por que que você não vai pedir no sinal comigo, hein? Até parece que o Krautinho vai querer pedir no sinal, né, Graça? É problema! É, hein, com dinheiro de pedinte que eu compro esses creme vagabundo teu! E ele já é meio pedinte também, porque ele vive pedindo adiantamento pra mim e eu sempre tô! E o Boacir sabe disso, Graça? Que você anda dando aí, doidado assim? Eu vou dar na tua cara! Desce o barraco, gente! Desce o barraco, gente! Para, que isso! Não tem problema em não impedir, não, gente! Eu só acho que... Sei não, acho que eu não teria jeito! Eu sou melhor fazendo outras coisas, entendeu? Nossa, mas... Chegou a baixar a cascatinha aqui, ó! Meu Deus do céu! Vamos lá pra dentro, passa pra dentro, vai! Com licença! Vai, com licença, vai! Tchau, né, Krautinho? Para, para! Na minha frente, não! Oi, Krautinho! Opa! Bem? Tudo, então! Eu resolvi, eu achei melhor, achei por bem, pagar pra você pelos seus bicos, digo pelos dois! Não, na verdade, que os meus mamilos, os dois, me disseram, assim, intuitivamente, que eu tenho que te ajudar! Tá, entendi! Eu preciso de um faz-tudo! Não tem problema nenhum, mas não vai ficar muito pesado pra você, não? Não, eu sou do bonde da Isa, eu guardo pesadão, pesadão! Entendi! Então é isso, eu acho que a gente precisa de alguém pra fazer essas coisas aqui da casa! Ah, mas será, Graça? Eu fico olhando assim, parece que tá tudo em ordem na tua casa, tá tudo bem! A vista engana muito, sabe, Krautinho? Maneiro que vai fazer o teu quarto de motel agora! É isso! Qual o problema? Ao invés de dar balinha, eu dou prazer! Olha, tu é uma vagabunda, quando nasce vagabunda, a vagabunda erra! Me respeita, bro! Pelo amor de Deus, hein, Marraia? Tu tá demais, Marraia! E Cláudio tá aí dentro fazendo o quê? O Krautinho? Nossa, eu queria ir Krautinho, eu não tava sabendo, tá aí! Krautinho! Opa, tudo bem? Tudo bom! Beleza! Ô, Graça, a gente falou um negócio pra você! Eu já fiz as medidas todas, já peguei todo o material, tá bom? Aqui, a medida é 22cm! Fala pra você, ó! Saco de cimento, saco de areia, tijolo impermeabilizante, massa flex, conduíte, rejunte, misturador e a ripa! Tá, pode botar tua ripa na minha areola! Não! Ai, que louca! Eu tô muito malucona! Brity! Ô, Brity! Que é? Pode gritar com uma maruca! Olha aqui, ó! A gente vai fazer agora a sessão dupla no sinal, tá? Vai ter que ser... dobrar! E tem outra coisinha também, não sei se você se comora, mas assim... Eu queria, tipo, uma roupa uniforme mesmo, pra não precisar ficar usando minhas roupas, que são maneiras, entendeu? Acho justo! Claro, claro! Trabalhar sem camisa, pronto! Então, tem gente que tá precisando trabalhar, né? Muito trabalhar! É verdade! Pois é, que legal, porque tem um monte de pedreiro aí da terceira idade precisando de emprego! Ô, de falar graça, que gesto bonito o seu, sabia? E não é só um gesto! É mesmo? Chegaram! Meu! Gente! Uuuuh! Gente! Uuuuh! Desculpa! Nada a ver, ó! Você deve ser o Rádio, você é o Christian, você não fala, eu sou mais introspectivo! É, entendi! Nossa, Deus é mais, né? Aham! Nossa comunidade tá bombando! É verdade, não é só a comunidade que tá bombando não, porque não tem nada natural ali, não tô vendo nada natural! Olha, não sei se tem mesmo, porque quando eu vi as fotos chegava aparecer a montagem! Ai, gente! Ai! Que isso? Que bicha louca, gente! Oi, meninos! Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra, eu posso carregar um saco! Inclusive, eu vou até dar um dinheirinho pra vocês comprar os uniformes! Ai, isso é importante! O uniforme eu queria pra vocês comprar aqui, compra aqui, por favor! Você é o Rádio, né? Tudo bom? Ele não fala, mas ele se comunica através do toco! Eu sou o unicórnio, eu toco e eu sinto! É... Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá, o uniforme, são duas sungas! Hã? Sunga? Não, peraí! Agora vocês tão falando o quê? Nossa, gente! É... Mas sunga? Sunga agora virou uniforme! É, Suelen! Conforto pra trabalhar, meu Deus! Eu apoio, viu, mami? Vem cá, graça! É sério mesmo? É, claro! É calor, é calor! Não sabia! É! Entendi! Quando eu faço mais TV doméstico, eu gosto de fazer nua! Sim! Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes, entendeu? Entendi! Aí eu vou lavar a panela, como eu tenho um pelo pulpiano muito grosso, então eu aria a panela com ele! Entendi! Jesus amado! Tá certo! E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Uhum! Claro que eu comprei, tem pra comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você tá insatisfeito com as tuas coisas? Fala com a tua patroa! Tua patroa agora é ela! Fala com ela que ela adora dar! Tá certo, chega, hein? Tá! Eu quero paz! Eu quero poder! E as coisas são as minhas filas! Eu quero, meu Deus! Parou! 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 Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso! Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E é bom porque fez uma coisa meio... um morrinho de cada lado. Ai, eu adoro trabalhar com montanha. Ai, a gente vai começar... Ai, ele tá chateado, ficou na frente. Olha aqui, fica aqui atrás, fica aqui atrás, fica aqui atrás. Olha aqui, deixa a mamãe pular, deixa a mamãe pular, deixa a mamãe pular. Deixa, deixa, isso, vândalo animal, isso. Isso, isso. A gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor... Graça é louca, Graça, você é muito louca. Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui. É incontinente, vai montar a fralda, é da idade. Tá maluca? Olha, gente, qual é problema da mulher? E ali se arrumar pro marido dela, cara? Acorda, Brity! A mãe foi encontrar o boy mais magia dessa comunidade no encontro do Tinder. O que? Você acredita? Eu ouvi descobrir tudo quando foi na hora. Não, eu quero ver, eu quero ver. Vamos lá. Corre! Bandeira? Meu Deus, bandeira. Deus te tirou muito da tua altura, né? Ah, não. Canário? Graça! Meu Deus do céu... Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos sua... É, 26 anos de profissão. Safadinha! Parabéns pra você! Patético! Que bonito, hein, Dona Graça? Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não? Não, mas casamento com o Moacir nem aberto nem fechado. Aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não. Porque quando eu olhei pro Canário, brochei na hora, o peito tava assim e ficou vum. Dois adúlteros, né? Mal exemplo aqui pra minha sereia. Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Não! É isso sim! É isso sim! Ah, é isso sim! Peraí! 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 Olha só, só uma coisa, hein? A Suelen não pode ficar sabendo de nada não, hein? Como é que é? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada não. Nada não, né, amor? Não foi nada não, né? Nada não. Que que é? Que que foi, Brite? É, foi sim! É! 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 Ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo! Ah! E eu sou aberto! Eu sou aberto! Fala pra lá! Tô passada! Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura. O Canário queria mostrar o bico do Tucano, Suelen. Como assim, gente? Bico do Tucano? Do que que vocês tão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu! Eu também vi, eu vi. Eu também vi, eu vi. Eu também, Suelen. Eu vi. E olha, se o Canário fosse um bandido, ele ia ser perigosíssimo, que ele tenha uma escopetona... Peraí, tem algum engano, porque o que eu vejo todo dia do Canário tá mais pra pardal. Aquele que saiu chateado... Ah, deixa ela, deixa. Você viu, viu o que você fez? O problema é essa mulher que tem a maneira de tratar cachorro igual gente. Tá bom? Eu vou lá, eu vou resolver esse problema com ela. Calma, Geralda, calma. Corrigi isso, mãe. Corrigi. Eu vou corrigir, vai pra pôr. O que que é? Não chora. Larga ela. Larga ela que ela tá carregada. Sai. Eu carrego, é? Eu fui roubada. Mas isso não vai ficar assim, não. Eu vou fazer um textão e vou denunciar vocês pras redes. Vai. Eu tô com o teu sapato mesmo, esse lixo aqui. Pode pegando, pode pegando, tá? Esse negócio aqui. Agora, se você fizer textão, você vai ver se eu não vou te denunciar. Tu vai ver só. Porque eu tenho o teu nome. Eu te jogo uma fraga que as carrocinhas ainda vai tudo atrás dos teus cachorros, hein? Tu quer ver? Não, 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 não faz isso não. Não, não? Depois que eu me separei do Sérgio, eu vim pros meus filhos. Eu nem tenho tempo de cuidar de mim. Dá pra ver pelo pé, pelo pé, dá pra ver. Agora tu imagina como é que não tá esses cachorros, né? Olha, não brinca com isso, porque eu posso perder a guarda deles pro Sérgio. Tá, tá na tua mão, amor. Se você não fizer nada contra mim, eu não faço nada contra você, tá bom? Tá na tua mão. Resolve você. Agora sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. 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 Tadinha dela, dona Graça. Tadinha dela por quê? Tadinha de mim, tá bom? Agora olha só, se a mulher estava carregada, eu vou ter que ir num lugar contigo sozinha, pra poder te dar um banho de folha. Que folha? A folha de rosa brusqueta, aquela que rima com a... Opa, 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 olha essa rima aí. Libera meu funcionário, hein? Tá. Pede também pra Geralda voltar a atender de graça, porque meu bar precisa voltar a bombar. Não tem nada de graça aqui não. A única graça que tem aqui sou eu, tá bom? E não faço nada contigo de graça, tá? Até faria um negócio contigo, mas se pagasse. Oi, frá. Tudo bom, frá? Tudo. Eu queria só saber um negócio. Será que tem alguma coisa boa no bar além de você? Será que tem alguma coisa assim, a coisa mais fina que tu tem? A coisa mais fina que a gente tem aqui, dona Graça, é o salame mesmo. Nossa, da onde eu tô vendo não parece nada fino. Eu não sei se é o ângulo, né? Vai querer ou não vai querer? Qual? Isso aqui, né? Tá bom. Opa! Tudo bem? Como é que vai? Vem cá. Tudo bem? Pode ajudar alguma coisa? Vai ajudar tua mãe, ô palhaço. É. Oi, Jo, tudo bom? Oi, Jo. Essa daí é a menina que eu te falei um, candidata ao trampo aí. Ah, é? Tá demitida. Que isso? Que isso? Pode ir, não passou na entrevista. Que entrevista? Ela nem falou nada, dona Graça. Claro, é figurante, não pode falar. Cara... Ô, mãe, tu tá maluca, brother? Maior vacilo, me queimou com a Jo, brother. Tu tá queimada na comunidade inteira, porra? Tu parece filho de pedreiro. Tu não pode ver a rachadura que tem que meter o cimento. Eu vou o quê? Eu vou, meu. Eu sou espírito de contenda. Eu sou merda, eu sou mais... Eu sou merda, eu sou merda. Eu sou merda, eu sou merda. Eu sou merda, eu sou merda. Tu é peçonha? Eu vou infernizar sua vida. Eu vou infernizar sua vida. Eu vou infernizar sua vida. Moacir! 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 Eu trouxe uma lembrancinha pra você! Moacir! Graça! Gente, cadê o povo dessa casa? Menino, que cabelo lindo. Não, mas que coisa linda isso. Que coisa... E eu devo ficar linda com uma coisa dessa, gente. Ai, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou ficar linda com isso, pelo amor de Deus. Ai, ai, meu... Ai, que coisa linda. Ai, mas é muito linda. Ai, isso vai acabar comigo. Tá linda. Você achou mesmo que eu tô linda, amor? Ai, você tá tão linda. Eu acho que você é um raio de sol iluminando meus olhos. Mexe com essa cuica. Mexe, mexe, mexe. Ai, ai, meu Deus. Ai, como você tá quente. Ai, ai, eu vou... Ai, eu vou... Ai, 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 você... Tá bom assim? Você tá ótimo. Tá bom assim? Ai, tá ótimo. Vamos lembrar os nossos velhos tempos. Vamos... Ai, vamos... Que putaria essa? O que que tá acontecendo? Hum, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Geralda? Era tu, Geralda. O que que tá fazendo, Maci? Ai, esse velho bobo. Eu pensei que era você. Porque a Brit disse que você ia fazer uma fantasia. E eu me enganei, hein? Engraçado que com água, com cachaça, tu não faz confusão, né, seu puto? E tu tá fazendo o que? Hum, sua piranha velha. Olha! Piranha, olha, olha. Opa! Vamos parar, hein? Piranha, uma vez piranha, sempre piranha, tudo bem. Agora velha, não. Velha já merda. Entendeu bem? Em minha defesa, eu só vim trazer aqui a lembrancinha do Moacir. Olha, quem vai ficar na lembrança é você, hein? Que eu vou acabar com a tua vida. Garota, eu tô falando, é da lembrança que tá aqui na mesa, isso aqui, ó. Agora, se o Moacir preferiu escolher o meu embrulho, o problema não é meu. Dá licença. Ah, não acredito. O que que é? O Moacir chamou uma piranha aqui pra dentro, Moacir. Eu juro que ia sair. Moacir, eu não conheço, não. Não sei nem quem é. Só olha como me chama, hein? Desse satisfeita também, querida. Porque você já entrou aqui, não bateu nem na porta. Então pega leve. Michael que disse que não precisava avisar, que era só sair entrando. Ah, é? Mas o Michael fala isso pra todo mundo. Ah, só sair entrando. Tá bom, querida? Eu sou cliente do Michael, vem aqui buscar a minha lace. Ah, é? Cliente do Michael, vem buscar a tua lace? A minha lace? Que lace? Jacinha. Jacinha. Vem cá. Eu acho que lace é isso que tá na sua mão, esse cabelo aí. Eu acho que é isso aí. E de que que tu entende de lace? Tu entende de lace seca. Ah, pra porra. Macir, ó. Ok. E o que que tem essa lace? Eu tinha esquecido. Você tá com perda de memória recente, é isso, Graça? Eu tinha esquecido, tinha uma vaca na minha sala, eu esqueci. O que é isso? Ela tava quietinha, eu não percebi. Vaza daqui. Ai, para, hein? Vaza, sua piranha. Tu vaza daqui. Olha a graça. Tu vaza daqui, piranha. Vaca. Aproveita e passa a minha lace que eu tô com pressa, acelera. Não tô podendo acelerar porque eu estou sem habilitação. Perdi minha habilitação em 2013. Eu não estou podendo. Eu posso até passar se tu me der 50 reais, querida. Já paguei o Michael? Não interessa se pagou para o Michael, agora a energia que eu desperdicei com esta porra desta lace. Como é que é? 50 reais. Toma aqui. Olha, tu não bateu na mesa não, hein? E que ela tá pensando o que, galera? Que ela vai fazer assim? Gente. O que que eu ouvi? Acabei de passar por uma coisa muito delicada ali fora. Como, seu Marco? O tempo todo aqui dentro? Não, não. Eu tô falando de uma situação muito delicada. Eu não sabia que a graciadez era vizinha. Quando tu me passou o endereço, eu não me liguei, tá ligado? E qual é o problema? Tu conhece a gostosa dele também? Não, eu não só conheço, como eu namoro ela. Ah, pronto. E ela achava que era só eu que tinha o dedo podre, sabe? Foi mal, desculpa mesmo. Bom gosto, hein? Bom gosto. Se ela me ver aqui, ela vai terminar comigo. Ah, mas a Maris que vem para o bem, né, querido? Cadê o meu dinheiro? Eu quero saber cadê o meu dinheiro. Eu tô me arriscando demais, eu quero o pagamento adiantado. O dinheiro. Tudo bem? É... Vem cá, que eu vou te explicar. O dinheiro. O dinheiro a Brit vai pegar. A Brit vai pegar. Vai pegar lá dentro o dinheiro. Só um minutinho, tá, senhor? Não, 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 não. Samuel, então, Sara, você controla também, né? É, né? Aqui, ó. Tá aqui. Essa aqui é uma e-fráia. Ela é maravilhosa, menina. Esse produto hoje em dia faz de tudo, até dinheiro. Não, mas vocês estão de sacanagem comigo, né? Só pode ser. Ninguém tá de sacanagem aqui, não. Tu vai acertar essa e-fráia aí, porra, senão eu vou fritar tua cara. Não, vai ser com ar, bro. Não, mas o que é? Vai. Pera aí, tu vai pegar. Olha que linda. Tá linda? Que grossa. Ih, caramba, eu tenho uma e-fráia também. Que loucura. Tudo bom, Sara? Tudo. Tá sentindo alguma coisa? É o tortasão. Mãe. Até dela abrir, tia. Eu vou lá. Pera aí. Tá agitado hoje aqui. Quem é? É Deise. É Deise, mãe. É Deise. O que que houve? Tem um sumidicido do lado do vaso. O que que tu quer, hein, Deise? Cadê sua mãe? Ah, tá aí. O que que você tá fazendo aqui, ônibus? Vai embora, porra. O que que é? Me pedi um pouquinho de óleo pra ficar meu bife. Óleo? Ah, que pena. Fita na tua testa. Não, não, quer Deus. Eu tenho óleo de coco aqui. É só tu trepar no coquê. Obrigada, eu sou alérgica. Cadê o homem? Fiquei sabendo que ele chegou. Ah, chegou. Tá no banheiro. É, ficou com dor de barriga. É. Agora, gata, vaza. Tá? Gata, vaza. Ai, cruz creda, hein. Cadê a educação de vocês? Beijinho. Tá aqui, ó. Na chuvação. Tá aqui, ó. Beijinho, tchau, tchau. Aqui, ó. Liguei. Na chuva filha. Beijinho, Deise. Chupa filha. O que foi que você tá olhando para a chuva? Ai, não, desculpa, pessoal. Não. Não deu pra segurar toda vez que eu como uma rabada de manhã? Dá uma desandada. Porra, pensei que fosse ter negócio, não tem, né? Não, desculpa. Eu posso esperar fazer o mistério. Eu vou ver se tem almoço aqui pra gente comer qualquer coisinha, hein. Se vocês não me deram meu dinheiro agora, eu vou embora. Calma. Eu não quero isso. Eu vou embora. A gente vai rindo. Nada. Que nada, mãe. A gente vai resolver. Ah, um bate-papo. Ai, olha, infelizmente, eu ia até fazer um, que eu tenho essa chapa aqui, mas tá sem pão. Vamos comer no Bar do Canário? Não! Não, que lá a comida é intragável. É horrorosa. Você também é intragável, todo mundo coisa. Então, por favor. Não, eu tenho que ser sincera. Vamos pro Bar do Canário, tá? Vamos lá, você não é ela, então. Vai, mãe. Eu nem tô com fome. É? Vamos comer, ô, porra. Vamos, vai ter força mais tarde. Ela bota na cabeça, não adianta. Vai dar uma confusão, gente. Vai lá. O que você achou que você não conversa? Ah, graça, cala a boca. Ah, graça, calma, meu Deus. Calma, porra. Cato, fofoqueira da porra do corriscado. Calma, mas o que esse homem tá fazendo com você? Bem que eu reconheci tua voz. O que você tá fazendo aqui? Porra, você se conhece? Graça, deixa de ser sóça. Tu descobriu que ele era meu namorado e foi dar em cima dele também, né? Parece que eu não sou a única piranha aqui da comunidade, né? A graça. Calma, porra, tá? Eu não tô entendendo nada. Tu não falou que teu namorado era mineiro? Mas ele é? Ah, mineiro de Bangu, né? Acho que ele tava querendo pegar o teu triângulo mineiro. O meu ele já pegou. Uai, eu posso explicar. E tu quer explicar o quê? Fiz até a brusqueta pra tu comer, seu safado. Ainda bem que ele ainda não comeu. Nossa, tá desesperado. Imagina, comer a brusqueta de tabela. E eu faço o quê agora? Tá passando mal. Ah, é? Tá passando mal? Chama o Samu. Samu, ó. Eu vou falar a verdade. Foi seus filhos que me contrataram pra eu ganhar um dinheiro. Gente, o que que tá acontecendo? O que que foi? O que que você falou? Eu gritaria aqui, gente. Mas de lá, você pediu demais. Quem falou isso? Eu tô falando. O nosso acordo. O nosso acordo financeiro. Como assim? Que dinheiro? Que história é essa, gente? Eu não sei. Fofocar, gente. Não, moça. Era melhor estar desfocada mesmo. Ah, tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Vamos. Ei, moço. Ai, que vergonha. Quer dizer, quer me dar uma esmorinha, por amor de Deus? Moço, uma esmorinha. Ah, ô, vai trabalhar essas folgadas. Ah, vai pra porra. Tu ia dar o dinheiro depois de existir. Eu não tenho personalidade, porra. Tá vendo, mãe? O que que você tá fazendo? Ô, mas você tá espantando meus clientes. Não, mas falar em espanto, você tem lugar de fala, né, Bri? Cala a boca, mãe. Olha aqui, ó. Negócio que porrada, quem tem lugar de fala sou eu, tá bom? Então é isso aí, eu vou meter a porrada de todo mundo. Tá bom. Mãe, motivará? Fala. Você é cabeça dura igual o meu pai. Não, teu pai nunca foi cabeça dura, querido. Vamos saber que conversa fiada é essa agora? É, e nós estamos ganhando. Então, mal, que até a conversa tem que ser fiada. Gostou dessa. Aqui, ó, estetona. Você tem que aprender que eu vou começar agora. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou te dar uma orçolha. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Pode parar. Pode parar que parar resolve aqui. O que diabo tá acontecendo aqui? Ela tá explorando a gente, genrinho. Explorando como? Não, eu só tô empreendendo. Tá empreendendo. Empreendendo, cobrando taxa em cima do suor dos outros. Sim, se eu fosse cobrar taxa em cima da comissão do suor do Pará, ela tava muito rica. Mas essa taxa é de quê? É do que essa taxa? É uma coisa simples. É porque elas me dão um percentual pra pedir uma esmola aqui, na frente do bondinho. Geralda, isso aí é ilegal, Geralda. É ilegal, Geralda. Ilegal, toma, papudão. Ilegal ter lucro aqui nessa área sem pagar minha comissão. Isso, toma, papudão. Aqui é a papudona aqui, ó. Ô, Michael, tu vai deixar? Tu vai deixar ele explorar a tua família, Michael? Oi, família, família, negócios à parte. Eu já falei pra mim mesmo que eu não me meto nos negócios do mozão. Ah, mas tu pede pro mozão te meter nos teus negócios. Todo dia. Ó, 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 vamos parar. Vamos parar. Ou me pago os 40% do faturamento, ou o negócio acabou. Pronto, acabou. Então acabou. Então acabou. Então acabou. Tu é uma bicha velha sem vergonha. É isso que eu ia explorar. Vai bater na minha armada, irmão. Segura teu olho aí, ó. Vem cá, meu. Vem cá, quer ver o tamanho aqui, Geralda? Eu não. É eu, hein, pô. É uma confusão, viu? Ô, Marraia, o que você está fazendo aqui? É isso na hora que você está trabalhando também? Cara, eu fui mandando embora, bro. O que houve? Meu chefe me chamou pra tomar um café. Aham. Só que ele descobriu que antes eu já tinha tomado um chá de cavalinha com a esposa dele. Eu vou deixar passar uma cavalinha? Não, não tem como. Uma cerveja pode dar um tibu na piscina. Só não pode ter micose. Meninos, só não esqueçam da camisinha, hein? Festa na piscina, sabe lá o que pode acontecer. Vem, vem, vem. Parou, parou, gente. Parou, parou. Volta pra cá. Que isso? Vocês não vão se arrepender. Vai, vai, vai. A sonara vai descendo, rebolando até o chão. Vai quebrando a dona graça, balançando o pão. Pão, 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 pão. Eita, meu Deus do céu. Revida, revida, Sara. Vai, vai, Sara. É pra apelar? É pra apelar. Quero ver. Então, vrá. Vai. Aqui, só filho da graça. Ota, ota. Toma surra de... Oi, é pra apelar, é pra apelar. É pra sonara, é pra sonara. É pra sonara. Aqui, galera. Toma graça. Ota, ota, ota. Toma surra de... Ai, era ali, é pra apelar. Ô, ô, ô.